Quando paro pra pensar em tudo que vivi Que por pouco, muito pouco, que eu não morri Quando penso em quem sou e em quem era eu Não tem como duvidar que foi a mão de Deus Se não fosse a sua mão, não estaria aqui Onde Deus fez recomeço, seria o meu fim Ele entrou na história e o quadro inverteu A quem ninguém dava nada, Ele escolheu Ainda bem que Deus não olha como o homem vê Que Ele escolhe quem é que ninguém quer escolher Ainda bem que Ele entra na casa de alguém Só pra fazer milagres Ainda bem que Ele pega o que não dão valor Um vaso por alguém quebrado, Ele restaurou Depois que Ele pôs a mão, Seu valor cresceu Só pra resumir a história, esse vaso era eu Se não fosse a sua mão, não estaria aqui Onde Deus fez recomeço, seria o meu fim Ele entrou na história e o quadro inverteu A quem ninguém dava nada, Ele escolheu Ainda bem que Deus não olha como o homem vê Que Ele escolhe quem é que ninguém quer escolher Ainda bem que Ele entra na casa de alguém Só pra fazer milagres Ainda bem que Ele pega o que não dão valor Um vaso por alguém quebrado, Ele restaurou Depois que Ele pôs a mão, Seu valor cresceu Só pra resumir a história, esse vaso era eu Era eu, mas Ele escolheu Era eu, mas Ele levantou Era eu, mas Ele quis usar Era eu, mas Ele ressaltou Era eu, mas Ele exaltou Era eu, mas Ele levantou Era eu, mas Ele quis usar Era eu, mas Ele exaltou Era eu, faço quebrado, encostado Que ninguém queria Mas Deus decidiu me levar Na Sua olaria E uma nova história Ele escreveu Quem era eu? Quem era eu? Quem era eu? Oh, levanta a sua mão e declara isso Ainda bem que Deus não olha como o homem lê Que Ele escolhe quem é que ele quer escolher Ainda bem que Ele entra na casa de alguém Só pra fazer milagres Ainda bem que Ele pega aqui Não dá um valor O vaso por alguém quebrado Ele restaurou Depois que Ele pôs a mão O Seu valor cresceu Só pra resumir a história Esse vaso era eu Aleluia Era você esse vaso quebrado Esse vaso achado Que ninguém dava nada Olhava e falava Acabou pra ela Acabou pra ele Mas Jesus me trouxe aqui pra dizer Levanta a mão e declare isso Era eu, mas Ele Ele levantou Era eu, mas Ele quis usar Era eu, mas Ele Ele exaltou Era eu Era eu, mas Ele levantou Era eu, mas Ele decidiu usar Era eu, mas Ele exaltou Era eu Era eu, Ele escolheu Ele escolheu No meio da família Que ninguém dava nada Ele olhou e escolheu e disse Eu vou usar Eu vou usar Aleluia Ele escolheu você Era eu Quando muitos disseram Não vão conseguir Era eu Aleluia 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 Aleluia